Música Deixando os cabelos, mas sempre o carinho De repente ela vira, talvez eu sei que vai darinho Abraçando o mundo, eu vim com ação sem imaginar Quando seja um abraço, nós somos seis morados Ela volta, eu vejo em seus ricos, mas sempre o carinho Ouço desmaquiado, assim ela volta Eu me paro de caralho, essa me devolta Ouço desmaquiado, assim ela volta Eu me paro de caralho, essa me devolta Eu tô um salão, eu não cheio de cima, me olhando assim, você não vai ser só ninguém não É a vida de uma, você não vai ser só ninguém não Mexendo os cabelos, mas sempre o carinho Eu me refeja na vida, quando eu sei sair da rua Abraçando o mundo, eu vim com ação sem imaginar Quando eu vejo na vida, quando eu vejo em seus ricos, mas sempre o carinho Ela volta, eu vejo em seu rosto, mas sempre o carinho Eu se desmaquiado, assim ela volta Eu me paro de caralho, essa me devolta Eu me paro de caralho, essa me traz também A forma que o uso eu é envolvido O passo de andar é difícil sair Assim meu chão é tão vicioso Eu estou vivendo esse namorado de rosto A forma que me ouço, eu me envolvi O mar sujenta é difícil sair Assim eu te amo, é como eu te amo Eu estou vivendo esse namorado de rosto Que uma marinha, uma paixão Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Meu coração está me enganando Essa uma pequena mudou agora Eu já me enganei, não quero sair fora Eu estou atorindo, eu não quero sair Você é a missão, é a minha vida A forma que me ouço, eu me envolvi O mar sujenta é difícil sair Assim eu te amo, é como eu te amo Eu sou vivendo esse namorado de rosto A forma que me ouço, eu me envolvi O mar sujenta é difícil sair Assim eu te amo, é como eu te amo Eu sou vivendo esse namorado de rosto Eu sou vivendo esse namorado de rosto Eu sou vivendo esse namorado de rosto Eu sou vivendo esse namorado de rosto